Há uma distorção da prosólia, da maneira de pronunciar a palavra na ênfase que você dá. Por isso fica essa coisa bonita, baeia, é o prolongamento da emoção. Baeia, pra transmitir a vibração, a emoção profunda de ser tricolor, apaixonado tricolor. É isso, é uma manifestação de amor, de carinho. É a mesma coisa que no orgasmo, meu amor, fica uma coisa sem fim. O baía é a baía em campo. O baía tem as cores da baía. Vermelho, azul e branco. O baía tem o nome da baía. O baía é a baía também. Aham bem? Sauces com a profe.